Estou nessa forma, domingão, dia 21 de abril de 2019, né? Estou com as comportas aí, vou passar um latex, né? Vou passar um latex aqui, ó, só pra dar um grau, porque não está tendo tempo pra nada, né? Eu vou fazer assim, ó, pra poder dar uma melhorada nesse... Essa lata aqui, né, que está se enferrujando já. Eu vou passar um latex aqui, ó, vai ficar bem melhor do que está, né? Beleza? Ó, que é com a porta aqui pra reter os ladrões, né? Também vou jogar um pouquinho de... Vou dar uma melhoradinha no visual, né? Só pra ficar... Na vassoura mesmo. Passar um pouquinho no piso só pra dar uma melhorada no visual, na verdade. Nada é... Né? Deixar um lugarzinho pra eu me passar ali. Ó. Aqui é a mesma coisa. Aproveitar o sol aí, escaldante, que tá. Ó. Fazer com uma mão só, hein, gente? Que é vassoura. Pera aí. Cuidado aqui, tem uma parede aqui, né? Ó. 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 Vamos passar daqui pra... Dá uma melhorada, né? Ó. Vá. 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 Certo gente Então assim eu vou levando Daqui a pouco eu mostro como tá ficando Beleza Assistência técnica Deputado Cantilho de Sampaio 6253A Beleza Micro-ondas Tainha aos montes Beleza Tô dando uma arrumada aqui, uma organizada Hoje é domingão né Só tá eu aqui ó Tapeçaria Nailos Do meu lado JK Motos Do outro lado Vidraçaria lá do Mano Do outro lado Nós temos uma indústria aqui ó Estamos a um ponto da Parada de Itaipas Parada de Itaipas aqui embaixo Morro de Itaipas Parque Itaipas Lá em cima Morro lá